Como cuidar da saúde quando é preciso ficar em casa? Como proteger quem sai justamente para se cuidar? Se a insegurança deixa todos paralisados, o que nos move é o nosso propósito. Garantir acesso à saúde das pessoas onde for necessário. Por isso, criamos o Serviço de Atendimento ao Paciente Covid-19, para que todos com sospeita de coronavírus tenham orientação médica, façam seus exames e recebam os cuidados necessários, de forma rápida e segura. Assim, com teleconsultas, coleta domiciliar e atendimento drive-thru, muito mais pessoas serão atendidas, inclusive sem sair de casa. Esta é mais uma importante medida contra o Covid-19. E mais uma forma de apoiar você e sua família. Hermes Pardini. Faz bem ter com quem contar.